Vai ser inaugurado hoje no Museu da Imagem do Som de Alagoas o espaço em homenagem ao jornalista Valmir Calheiros. A repórter Marcela Teca traz mais informações pra gente. Bom dia, Marcela. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Liara. E hoje aqui no Museu da Imagem do Som vai ter a inauguração de um novo espaço em homenagem ao jornalista Valmir Calheiros. Eu estou aqui com a filha dele, a Valdete Calheiros, que vai dar mais detalhes pra gente. Valdete, como é que vai ser essa inauguração hoje? Bom dia a todos. Dada a importância histórica e dada o acervo imenso do jornalista Valmir Calheiros, pesquisador, historiador de renome no Estado e também nacional, a família procurou o Estado pra fazer a doação de parte desse acervo. E o Misa abraçou essa causa. Então, hoje, logo mais às 19h, será inaugurada a sala do jornalista Valmir Calheiros aqui no Misa com parte desse acervo. São cerca de 2 mil objetos, entre livros, CDs, DVDs, cassetos, objetos pessoais, medalhas, diplomas. Então, todos estão convidados, os amigos de Valmir Calheiros, os ex-companheiros de trabalho, os companheiros de sindicato e parte da sociedade alagoana, que foi, inclusive, leitor do Valmir ao longo dos seus quase 50 anos de profissão. Será um orgulho pra família e para o Estado recebê-los logo mais. E o evento vai ser aberto ao público? É, o evento é aberto ao público a partir das 19h. Apesar da dor da família, vai ser um evento bastante agradável. Vamos, vai ter uma banda de pífano, vamos retratar um pouquinho do que o Valmir gostava. O boneco da vacinação, o Zé Gotinha, também conhecido nacionalmente, que foi a criação dele, também estará presente. Então, vai ser um momento de rememorar e reviver e eternizar o nome de Valmir Calheiros na sociedade alagoana. Um momento de festa e de cultura pra população como um todo, né? É, um momento de festa, onde a saudade está presente no momento, mas não deixa de ser também um momento festivo. Porque, tirando o Valmir de dentro da nossa casa e trazendo pro museu, nós conseguimos dividir a importância dele com toda a sociedade. O Valmir não é mais só da família. O Valmir pertence agora ao Estado de Alagoas. E convide todo mundo que está em casa pra vir pra cá hoje? Então, os amigos de Valmir, os ex-companheiros de sindicato, os ex-companheiros de Labuta, logo mais no Misa, às 19h. A família espera vocês. Pronto, é isso aí. Logo mais às 19h vai ter a inauguração do espaço, que, como a Valdete falou, com mais de 2 mil objetos do acervo pessoal do jornalista. Gilvan Aliara.